Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou na Serra Gaúcha, estou no condomínio Reserva da Serra. Quero te mostrar uma casa maravilhosa que entrou à venda aqui na nossa carteira. Arquitetura contemporânea, são quatro suítes, mobiliada, decorada, 751 metros de terreno, 260 metros de casa. Gente, casa linda, espetáculo de casa. Só deixa eu começar a te mostrar aqui o tamanho desse lote. Ele tem aqui na frente mais de 20 metros de testada tranquilo, em meio a árvores aqui, gente. Olha que linda só, dia maravilhoso de sol hoje. Então vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe dessa casa incrível que entrou à venda aqui na Serra Gaúcha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem não conhece, o condomínio Reserva da Serra, ele fica em Canela, tá, gente? Antes de nós entrar aqui, eu quero te mostrar a garagem. Um condomínio, é um dos condomínios mais novos aqui, mas é um condomínio extraordinário, gente. Muita natureza, muita paz. Condomínio que te traz segurança, tranquilidade e meia natureza. Aqui é a garagem para dois carros. Tranquilo. Olha que legal, gente, ó. Revestimento de pedra e ferro. Maravilhoso, né? Aqui a gente tem um espaço que segue para os fundos da casa, o terreno, tá? O terreno deve ter, a gente vai estar aqui embaixo na descrição, deve ter uns 30 metros de testada. Uns 15 aqui desse canto. E lá atrás ele abre, deve ter em torno de 25, mais ou menos. Com área total de 750 metros quadrados. Olha que lindo, gente. Bem-vindo, então, à sua casa aqui na Serra Gaúcha. Olha que lindo esse pé direito, meu, gente. Olha que maravilhosa. Isso aqui são madeira, tá, gente? A vista, colunas, vigas de madeira à vista no gesso, que traz aquela pegada de clássico, né? Madeira é arte, é clássica, misturado com arquitetura moderna, gente. Piso porcelanato. Olha só, vem cá que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Eu quero começar a te mostrar, primeiro, essa área da frente aqui da casa. Olha só. Aqui a gente tem uma tacinha, esse deck maravilhoso aqui, gente. Onde você vai sentar no finalzinho da tarde, tomar um chimarrão, escutar os pássaros cantar, tomar um café junto com o Sabiá cantando. Você e o Sabiá cantando junto, numa sincronia maravilhosa, vai ser um sucesso, né? Olha só, então aqui tem as cadeiras de sintéticas, são junto com o Ratan. Ela pode ficar no tempo, tá? E mesmo que você, acho que você vai ficar na avenida, que todo mundo vai passar, vai ver. Tem essa cerca-viva aqui que vai crescer mais e vai te dar privacidade. Aqui nós temos um acesso que sai na área de serviço, eu vou te mostrar lá. Gente, olha só as arandelas, que são essas lâmpadazinhas aqui, ó. De noite, mais outras ali, essa casa fica maravilhosa. Eu quero ver, você coloca uma foto aqui de noite pra você ver, tá? As aberturas da casa são todas em PVC, olha, pintada de madeira, mas são PVC, telante mosquito. Lindo, né, gente? E agora sim, eu vou começar a te mostrar aqui por dentro da casa. Olha só essa cozinha maravilhosa. Nós temos uma ilha, tá, gente? Aqui os móveis dessa casa são lindos. Aliás, todos os móveis aqui foram feitos pela Razan. Gente, uma das mais nobres empresas de imobiliário do Brasil. Olha que linda, gente, essa madeira aqui. Que linda essa mesa, que ficou tipo uma ilha, né? Olha só, aqui a gente tem fogão também de cooktop, o forno. Aqui já tem o exaustor, máquina de lavar. Olha só, o celestone cinza absoluto. Torneira com mão de água quente. Olha que legal essa bacia aqui, gente, ó. Essa tuba de alumínio maravilhosa. Um detalhe de desnível aqui do celestone. Olha só, gente, ó. O estilo do armário. Maravilhoso, né? Aqui, então, a parte da pia. Aqui a gente tem, então, a geladeira. Olha só, a geladeira. A parte, então, aqui do micro. Armário, armário, tijolo, à vista. Não é revestimento. Olha que legal. A casa, gente, ela tem câmeras e tem automação. Vamos ver se eu consigo. Nem vou botar música pra não... Pro YouTube não dá direito autorais, mas já coloquei. Deixa eu apertar a start aqui, ó. Ó, apertar a start pra não dar problema com o nosso amigo YouTube, né? Ó, aqui é a churrasqueira também revestida com celestone. Temos um ar-condicionado aqui, gente, também. Olha que linda essa churrasqueira, gente, ó. Cinza absoluto. Olha só, o espeto, ele já tá aqui prontinho pra você. Piso porcelanato, tá, gente? Acetinado. Esse é um por um, junta seca. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Aqui a gente tem uma mesa. Vamos botar uma mesa meio estilo canto alemão. Vamos botar assim. Aqui três, seis, oito lugares. Olha que lindo esse lustro infinito, gente. Maravilhoso. Um espelhão lá maravilhoso também. Que dá amplitude pra esse ambiente. Olha só, gente. Quanta luminosidade. E quantas aberturas tem essa casa? Uma, duas, três. Ali você vai parar de serviço. Aliás, não te mostrei. Deixa eu te mostrar. Vem cá. Acabei passando, gente. Olha só. Ali tem uma porta. Todo esse paradinho aqui é revestido, gente, ó. Com um MDF acetinado, tá, gente? Olha só. Então aqui nós temos uma dispensa. Não vou mostrar muito. Porque tem coisas particulares. Aqui a área de serviço. Máquina de lavar. O junker. Máquina de secar aqui em cima, ó. E aqui mais, então, outra dispensa. E aqui, a minha esquerda, aquelas dormentes lá do pátio, elas saem aqui. O terreno aqui atrás, lá pelos dormitórios, pela suítes, eu vou te mostrar melhor. Você vai entender como é que é o terreno. Tipo um triângulo equilátero. Ou um triângulo hexagonal. Agora eu não me lembro da matemática. Eu só me lembro que é assim, ó. Então, cada comentário vai gerar um coraçãozinho e um comentário de volta. Então, comenta aqui, hein. Marca a pessoa que vai vir negociar essa casa aqui junto com você, pra vocês morarem junto. Então, mostrei a cozinha, mostrei a sala de jantar. Agora eu quero te mostrar a sala de estar. Olha que lindo esse sofá aqui, gente, de couro. Maravilhoso. Lareira a lenha, tá, gente? Essa aqui é uma lareira. Escapou o nome, se você sabe certinho. Ela esquenta todo o ambiente. Gente, o calor dela sai muito mais pra fora do que uma lareira comum, tá? Ela tem um nome certo. Lindo. Pé direito alto aqui também. Ar-condicionado. Aqui uma poltrona linda, maravilhosa. Aqui, gente, isso aqui é um São Gabriel escovado. Essa lareira, ela tem um nome certo. Até, inclusive, eu já filmei algumas lareiras assim. Gente, no inverno isso aqui esquenta pra caramba. Muito, muito, muito. E aqui, uns aparadores lindos, maravilhosos, de decoração. E um quadro na entrada. Um leão, né, gente? Quem é o leão da tribo de Judá? Pouco sabe, eu acho, né? Responder isso, né? Quem é? Comenta aqui se você sabe. Então, essa aqui é a parte do Star. Agora, eu quero te passar esse bar maravilhoso que temos aqui. Nós temos aqui uma adega, gente, ó. Com os vinhos já refrigerados. Aqui, uma cristaleira linda. Detalhe de violinho, gente. Olha que lindo isso aqui. Maravilhoso, né? E aqui, então, a gente acessa o lavabo da casa. Que, na verdade, é um lavabo, vamos dizer, sem duplo, né? Aqui é a parte da Cuba, da PIR. Isso aqui é um barco absoluto esculpido aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. O papel de parede é lindíssimo. Espelhão maravilhoso. Aqui, a gente tem a parte, então, do sanitário, gente, ó. É direito mais alto também. Lindo esse lavabo. Lindo, lindo, lindo. Agora, eu quero te mostrar o dormitório. Você vem comigo? Olha só. Aqui, nós temos quatro suítes, sendo duas DEM. Olha que legal, gente. O sistema, então, de presença aqui no corredor. Vou começar por esse quarto da direita. Vamos usar o padrão de Deus. Vamos seguir a direita. Aqui tem muitos brinquedos armados. Eu acho que esses brinquedos você tem que negociar com o filho da dona, tá? Não sei se ficam, tá? Mas é uma suíte incrível, gente. Quero te mostrar o banheiro aqui primeiro. Olha só. Todo clean. Duas cubas. Aqui é a parte pra você guardar escova e tal. Plástico de dente. O box de vidro. Chuveiro. É a gás. Já tá instalado. Box com nicho lá. Top. Aqui nós temos o guarda-roupa, gente. Com uma espécie de close, mais ou menos, né? Então, você sai do banheiro. Vem aqui. Se seca. Pega a sua roupa. Já tá tudo aqui. Já se olha no espelho. Se tá tranquilo. Tá perfil. Tá certinho. Então, você fica pronto. Aqui, a parte do quarto. Olha que lindo, gente. Cama de casal. Cabeceira. Estofada. LED aqui atrás. Ar-condicionado. Abertura em PVC, tá, gente? Elas são todas automatizadas. Aperta um botãozinho. Eu vou te mostrar. E você vai estar abrindo a sua janela. Pra poder cantar junto com o Sabiá, né, gente? Ó, tem um botãozinho que aperta aqui. E olha que legal que até as aberturas, tá, gente? As venezuelas, né? São PVC. Com a cor amadeirada. Pra ficar mais natural a casa. Olha só, gente. Que linda, né? Então, tem todo esse armário aqui. Pra você botar o seu computador. O seu notebook. Já tá aí. Tem que negociar com a dona. Tem que ver se fica, né? Olha só, gente. Aqui a gente tem um fogo de chão. Uma Fair Place. Que virou um... Vamos dizer assim, né? Mais um vaso de plantas. Esse é o pátio que tem aqui atrás, gente. Do terreno, tá? Quem gosta de casa, em condomínio, aqui na Serra Gaúcha. Tem que atentar alguma coisa, tá, gente? O que que é? Tem terrenos que não tem muito espaço atrás. Isso é bom pra você estar dando maltenção. Mas, ao mesmo tempo, quem precisa de pátio não é muito bom. Essa aqui tem um espaço perfeito. Não tem o tamanho não grande demais. Você pode até colocar uma piscinha se quiser. E também não muito pequeno, tá bom, gente? Aliás, por falar em condomínio. O valor de condomínio aqui é 1.234. O valor de IPTU anual, 3.200. E o valor da casa? Esse é muito bom. 3.900.000 o valor da casa. Olha que legal isso aqui é LED, gente. Vamos achar esse botão. Vamos ver se a gente acha aqui. Ali atrás é os fundos do guarda-roupa. E ali tem LED. Bom, não achei. Vamos ver pra cá. Não é aqui, ó. Vamos ver. Aqui é a da cabeceira. Ao vivo acontece tudo. Ah, achei aqui. Azagul e descobridor dos LEDs. Não, deixa eu voltar aqui. Essa descoberta é nostálgica. Então, eu tenho que te mostrar. Olha só que lindo, gente. Que maravilhoso que fica aqui, hein? Olha só, tá pronto ali, meu caro. Você que trabalha com vídeo, só botar a câmera aqui e filmar lá o seu cenário. Já tá maravilhoso. E ainda de fundo, o canto dos sabiás aqui, gente. Que top, né? Aqui a gente tem um camarim também. Acabou passando na corriga. Um camarim pra você guardar aqui as suas joias, né? Se produzir. Então, essa aqui pode até ser uma suíte principal. Porque ela tem duas cubas. Tem um camarim. Mas eu vou te mostrar outras suítes que você vai ficar apaixonado. Vem cá. Bom, acabamos de entrar agora na segunda suíte. Que nada mais é uma sala de cinema, né? Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Olha só. Toda a temática prontinha pra ser usada como cinema, meu caro. Olha que lindo, né? Maravilhoso aqui, gente. O sofazão aqui tá pronto. O televisor tá aqui. Tem som de bar aqui também. Que, aliás, é top, potente. Ele é da... Vamos ver? Da LG. Ó, tem até um play aqui, gente. Prontinho pra você perder pra mim no futebol. Abertura PVC. Ali, gente. Janelas todas abertas. Olha que tranquilidade que passa que traz esse lugar, gente. Olha só. O canto dos passarinhos. O canto dos passarinhos. Esse é um canarinho aprendendo a cantar. Olha só. Aqui você pode abrir uma porta-janela e dar acesso ao jardim aqui atrás. Fazer um jardim maravilhoso aqui. Se você gosta, uma horta. Eu sei que tem pet, né, gente? Olha que lindo, então. E essa suíte aqui, ela tem algo peculiar. É uma demi-suíte, tá? Aqui é um banheiro pra dois dormitórios. Aqui, então, a parte da cuba. Espelhão lindo maravilhoso aqui. Aqui desse lado, a parte do box, tá, gente? Ó. Parte do sanitário e do box. Também com chuveiro a gás já instalado aqui. Lindo maravilhoso. Aqui é a segunda suíte. O terceiro dormitório, aliás. Aqui tem um berço pra uma baby aqui, gente. Um baby. E olha só. Todos os móveis, gente, feitos com capricho, com carinho. Tem um botão aqui. Vamos apertar. Ah, a gente liga lá dentro do banheiro. Televisor embutido no móvel. Aqui nós temos um quadro de vidro. Eu acho que é pra colocar foto. Alguma adesiva, alguma coisa assim. Aqui tem mais espaço também pra você colocar o notebook. Duas aqui. Cadeira já. Mais uma poltrona. Mais esse berço lindo. Cabeceira em MDF. Ar-condicionado. Já está ali. É aquele ar-condicionado especial. Esqueci o nome dele. Que ele não traz o vento direto. Ele espalha através daqueles orifícios pequenininhos que tem ali. É novidade no mercado da Samsung ainda, tá, gente? Não é propaganda da Samsung. Ai, ai. E agora sim nós vamos ver a última suíte. A mais bela de todos. Então, seja bem-vindo à sua suíte, meu cara. Olha só. Aqui de cara, um espelhão maravilhoso. Olha só. Aqui atrás do espelho, eu não vou abrir, tá, gente? Que é particular. Nós temos um guarda-roupa, duas portas. Olha só. A porta de melanina. Isso aqui é caríssimo, tá, gente? Revestido. Lindo. Maravilhoso. Aqui nós temos, então, à direita, mais um camarim lindíssimo. Dá pra notar que tem duas moças que moram aqui, né? A proprietária deve ser a filha. Ó, lindo, maravilhoso. Você puxa ali. Esse produto todo aqui fica lindo, maravilhoso. Pra você assinar a escritura. Você pode comprar ela no contrato e marcar a escritura pra semana seguinte. Então, se você se produz aqui, já faz o seu test drive na casa. Aqui o banheiro com duas cubas, a cuba do casal. Aqui com dois armários pra não dar briga. Mais aqui, gente, ó. Detalhezinho maravilhoso pra você colocar decoração aqui do seu gosto. Nicho, também com revestido com granito. Choveira gasta bem. Porcelanato polido. Grandes formas, gente, ó. Isso aqui é um 60 por 1,20. Lindo, maravilhoso. Rebaixamento em gesso. Olha que tem luz até lá em cima, gente. Deixa eu fazer aqui um jogo de luz aqui. Vamos ver uma coisa. Olha só que legal. Deixa eu apagar o box lá. Olha que legal, gente. Que fica o ambiente. De noite, né? Você levanta aí. De noite pra gente ganhar. Então, tem pouca luz. E aqui, gente, ó. Nós temos um lugar pra você sentar, colocar os seus tênis, seu sapato. Mais um, dois, três, quatro guarda-roupa com cinco portas. Mais duas lá. Maravilhosa lá. Então, você tem essa possibilidade de trazer todo o seu estoque de roupa. E não dá desculpa que a casa não tem lugar pra guardar roupa, tá, gente? Olha que lindo, gente. Essa cama de casal maravilhosa. Com box, cabeceira estofada. Ar-condicionado já está aqui. Cabeceira aqui. Toda a parede de MDF. Madeira já com televisor instalado aqui. Olha, gente. Toda essa parte aqui também, ó. Pra você chegar aqui, largar sua bolsa, largar suas coisas. Tomada aqui, que tem um espacinho. Se você quiser colocar um, não te dá. E aqui também você acessa o jardim, gente, ó. Aqui é o melhor lugar pra você cantar junto com o sabiado na Serra Roxa. Gente, você tem que vir ver um imóvel aqui na serra. Em torno das sete da manhã. Pra você ver o que é a sinfonia da natureza aqui. Aqui, você não vai escutar barulho de carro, de fila. Não vai escutar. Você vai escutar apenas o canto dos pássaros. Por mais o movimento que tem aqui, você não vai ficar preso em grandes engarrafamentos. Você vai ter uma qualidade de vida que só a Serra Roxa pode te proporcionar. Com todo estilo, com todo luxo, com todo conforto, com toda segurança. E você não perde, não perde esse vídeo, esse contato. E entra em contato com a gente. E vem ver essa casa que está em especial. Tá, gente? 3 milhões e 900. Proprietário estuda proposta. Estuda imóvel aqui na Serra. Estuda financiar também parte do valor. Quero te dizer, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E lembre, tá, gente? Qualidade de vida. É o que a Serra Gaúcha te oferece. E essa casa, então, está magnífica. Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.